Música Não é seu legado da safona mulherada Nunca deixe o seu parceiro no salão O safoneiro tocando o miudinho Vai que tendo pro latinho Mas chupendo o coração Não é seu legado da safona mulherada Nunca deixe o seu parceiro no salão O safoneiro tocando o miudinho Vai que tendo pro latinho Mas chupendo o coração Vai atendendo o tomando Pra todo lado Nós desde aqui agarrado Tem de pada pra ninguém O safoneiro tem que ele Não é mole Quando meta Mano pode caprichar No tchê-nê-nê Vai atendendo o tomando Pra todo lado Nós desde aqui agarrado Tem de pada pra ninguém O safoneiro tem que ele Não é mole Quando meta Mano pode caprichar No tchê-nê-nê Tchê-nê-nê Gostudo No tchê-nê-nê Pra lá de bom Tchê-nê-nê Gostudo Lute e no tche, não sei pra lá de bom Lute e no tche, não sei pra lá de bom Lute e no tche, não sei pra lá de bom Não é sulegada da safona mulherada Nunca deixa o seu parceiro no salão O safoneiro tocando o miudinho Vai que tendo puladinho, machucando o coração Não é sulegada da safona mulherada Nunca deixa o seu parceiro no salão O safoneiro tocando o miudinho Vai que tendo puladinho, machucando o coração Mas até mesmo tomando pra todo lado Mas desde aqui agarrado tem tipada pra ninguém O safoneiro tem que ir e não é mole Quando meta-manofônica fechando tchê-e-e Mas até mesmo tomando pra todo lado Mas desde aqui agarrado tem tipada pra ninguém O safoneiro tem que ir e não é mole Quando meta-manofônica fechando tchê-e-e-e Che no che ne ne gostou do che no che ne ne pra lá de bom Amém. Tanto tempo sem te ver, não acostumo não Sei que essa vida é um pandeiro que tanto apanha Tua ausência tá doendo no meu coração Sua andorinha no tempo, só não vai verão E veja cada canto que olho Meu exílio são seus olhos, aonde o pensamento está Gostosa a sensação deste poema Imaginações morena, quero vir a me escutar O teu suor tem cheiro, a saudade do teu beijo Tá doendo em mim, só tenho paz quando te vejo Sem ter você é tão ruim Não consigo te esquecer, nem canso de esperar Se tá saudade em minha rede, a balançar Sei que o mundo é tão pequeno, vou te encontrar Tô vivendo de lembranças, tantas machucar Tô vivendo de lembranças, tantas machucar Tanto tempo sem te ver, não acostumo não Sei que essa vida é um pandeiro que tanto apanha Tua ausência tá doendo no meu coração Sua andorinha no tempo, só não vai verão Como é que é galera? Sua andorinha no tempo, só não vai verão Como é que é galera? Sua andorinha no tempo, só não vai verão Sua andorinha no tempo, só não vai verão Sua andorinha no tempo, só não vai verão Tô vivendo de lembranças, tantas machucar Como é que é? Como é que é? Sua andorinha no tempo, só não vai verão Tô vivendo de lembranças, tantas machucar Tô vivendo de lembranças, tantas machucar Tô vivendo de lembranças, tantas machucar Obrigado.